Pessoal, estamos aqui na frente do palácio agora, logo após o casamento E o príncipe Albert vai passar com a esposa, saudando todo mundo Marcos Marim aqui presente Marcando presença, dois brasileiros O Albert e a Charlene estão aqui Segunda Fernanda Pessoal, signa-lo Ficando-lo Aqui estamos nós, eu e o Marcos Está aqui no casamento, um princê, meu Deus! Estamos muito felizes, né Marcos? Emocionado, emocionado porque, poxa vida, é agora nosso país, né? É, com certeza! Pessoal, estou aqui na frente da princesa Jussaline, que acabou de casar com o príncipe Albert Estamos aqui festejando eu, a Jussu, Marcos Marim, ao lado dos príncipes Maravilhoso! É isso aí, vida longa ao príncipe! Então, Marcos Marim, o que você está achando da decoração que foi escolhida para essa cerimônia fantástica, histórica do casamento do príncipe Albert? Gosto! Uma festa ao ar livre, uma festa super bacana, todo mundo perto, todo mundo curtindo uma energia ótima E a decoração é formidável! É uma decoração que fala muito da tradição monogásica, mostra aí como se fosse o background de uma cozinha, de uma grande cozinha Foi o Fermont que fez pra gente esse maravilhoso coquetel, realmente uma coquetel pra 3 mil pessoas, pode imaginar Com frutas super frescas aqui, uma delícia! 3.500! Teve salgado, teve tudo, mas ninguém ficou sem nada! Champanho, à vontade, foi muito bom! Está sendo, porque ainda estamos aqui, né Marcos? E você, Cristina, está gostando da festa? Muito! Encantada com a simpatia do casal E a forma como eles receberam todas as pessoas, realmente todo mundo se sentiu à vontade pra curtir essa maravilha da estrutura toda que eles montaram E nós estamos nos sentindo aqui, nós 3 honrados, 3 brasileiros, né? Participando desse evento maravilhoso Que Mônaco é uma grande família Mônaco é uma grande família Sente abraçado aqui, né? Os 52 brasileiros que moram aqui A gente está sendo tratado como rei, é uma maravilha! Muito bem! Temos a nossa amiga Juliane, que deu uma sumidinha agora, está passeando por aí pela festa Que é a primeiríssima brasileira da história a se tornar monegástica Ela teve que renunciar a nossa nacionalidade, mas o coração dela continua brasileira Ser brasileira é muito chique aqui, é ótimo! Ser brasileira é a coisa melhor que existe no mundo Eu amo viver em Mônaco, eu amo viajar o mundo, mas tenho muito orgulho também do meu passaporte brasileiro Espero ser brasileira até o final Então, vamos dar uma filmada nessa decoração aqui Para o pessoal conseguir ver os detalhes, né? Então, pessoal, temos aqui, olha... Como que se diz pão pelo? Aquele agume, aquela... não é laranja... pão pelo Bom, temos aqui, olha, pimentão, cenoura, abobrinha, tomates E parece, assim, uma feira O que eles tentaram fazer, na realidade, é dar uma... criar uma situação de feira, mercado, né Marcos? Como se todos estivéssemos aqui fazendo compras Aqui tem as... Agora que fica as caixinhas As caixinhas foram preparadas As caixinhas tinham os macarrõezinhos, tinham todos os pratos separados por caixinhas Então, é um buffet individual Temos aqui as bandejinhas, tudo biodegradável As bandejinhas são bacanas porque tem a porta-champanhe Isso... E tudo marca registrada do Fernon A Cristina está muito orgulhosa porque tudo marca registrada do Fernon A residência onde ela vive, ela está orgulhosa Eles replicaram a cultura Fernon para fazer essa recepção enorme e maravilhosa Pois é, pessoal, que fique uma ideia para vocês brasileiros que fazem festas para um número de pessoas grande É praticamente um buffet, porém, com as porções individuais Olha, simpático, convivial e muito chique Manteve, assim, a classe que em Mônaco sempre tem A conviabilidade A gente está no meio da rua, claro, não é qualquer rua tentar em frente do palácio, né? Mas é como se fosse uma feira chique, né? Todo mundo se servindo à vontade A gente foi abraçado pelo coração e pelo estômago E aquele... Muito bom! E aquele morangozinho ali, tá bom, Marcos? Vamos ver, vamos ver A gente tem que fazer um programa, né? Mel, mel É um mel? Melzinho Mel monegástico Então, pessoal, eis aqui o palácio Estamos agora no final da cerimônia, praticamente Já fazem horas que nós estamos aqui, né? Né? É E agora nós iremos para a parte do porto Onde a festa continuará Com o show do João Michel já E um outro coquetel Prepare a pança ainda que tem mais Mas nesse lugar onde nós estamos É um privilégio estar aqui Porque é reservado esse espaço somente para os monegásticos Nós somos três brasileiros Grande honra, hein? Convidados especiais E temos esse privilégio enorme de estar aqui participando dessa festa junto a todos os monegásticos Nenhum residente foi convidado Porque é uma festa realmente para os monegásticos Comunidade local As crianças brincando Olha, eu gostei de um detalhe assim, de background Mas são as lixeiras ambulantes Ai, eu amei Eu amei Eu amei, olha aqui Passando os lixos, entendeu? Então fica todo mundo quase super limpo e máximo Eu adorei Uma organização perfeita Melhor impossível Parabéns, Príncipe Albert Parabéns, Charlene E parabéns para nós todos aqui Parabéns a todos que participaram da organização desse evento Nós estamos muito felizes de estar aqui E de aproveitar de tudo que vocês prepararam para nos receber Pessoal, vocês que estão aí no Brasil que gostariam de estar aqui conosco Estamos aqui representando todo mundo Felizes de estar aqui E até a próxima, viu? O próximo vídeo será no evento do Porto Agora, que acontecerá daqui a umas duas horas Show de luz de Jean Michel Jard Vamos perguntar para as senhoras o que elas acharam da festa Então, para a vez É o Brasil O Brasil É o Brasil Eu trabalho ao Brasil Eu fui a pedir pra pedir um desijos Ah, sim! Olá, ela me conhece? Ela é ruim lá A dame, ela trabalha no Belo Horizonte No restaurante ou no hotel De 14h É um prazer O prazer de você ver É tipo Est-ce que você passou uma boa jornada? É super, senhor E eu te dou um abraço, a organização é incrível, é realmente perfeito. E graças a você também. Obrigada, senhora. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Eu sou residente lá em Perman. Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Dá um abraço aí para o pessoal, Marcos. Abração de Mônaco aqui do Roche, nesse bairro maravilhoso onde eu moro. Tem tudo de bom aqui. E os nossos amigos brasileiros também. Tchau, Cris. Dá tchau para o pessoal. Tchau. Estamos pensando em vocês.